O Rock tem seu dia comemorado, 13 de julho, e algumas pessoas dizem que é o dia mundial do Rock, outras pessoas dizem que não, que não é uma data mundial, e essa discussão também não importa muito. Lá em 1985, houve uma transmissão simultânea de três festivais para arrecadar fundos em favor à situação em que a Etiópia vivia de fome. Então, muitas pessoas passaram a dizer que aquela data foi 13 de julho, e viesse então a ser comemorada a todos os anos como a data mundial do Rock. Outros dizem que não, não, não é essa a data, foi lá em 50 e tanto, quando Elvis Presley gravou a canção, o single, é, acho que é That's All Right. Não, também não foi esse, outros falam o seguinte, não, 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 o dia do Rock é quando os Beatles desceram a primeira vez nos Estados Unidos. Essa discussão vai ficar, mas isso não importa, nem um pouco, não importa porque o Rock, ele é comemorado, ele tem um dia do ano para ser comemorado, pelo menos aqui no Brasil, 13 de julho, por um motivo único, porque o Rock é a manifestação mais empolgante da música. Foram necessárias, quase três décadas, para a gente ter o Rock como ele é hoje, e a importância que ele é hoje. Lá nos anos 50, vamos chamar de concepção, houve a concepção do Rock. Nos anos 60, a sua gestação, e nos anos 70, a sua formulação como identidade e estilo musical. No meu conceito, o Rock, em algumas décadas, vai ser um marco histórico da humanidade, assim como foi a queda de Constantinopla, assim como foi a Revolução Francesa, que determinou a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Quando vier a Idade Futura, no meu entender, é o Rock que vai ser esse marco. Então, só nos resta dizer que os roqueiros são os maiores amantes da sua música, que é o Rock. Em segundo lugar, são as pessoas que gostam de ópera. Então, dito tudo isso, parabéns a essa entidade, né, chamada Rock'n'Roll, e salve o dia do Rock.